É isso aí rapaziada, estamos aqui no pagode, eu vi uma rapaziada aí toda aí E agora é o seguinte, a gente chegou a hora verdadeira de anunciar o campeão, hein Certo, aquele pagode aí, né São três para a final, três para a final João, Bristio e Facundo, João, Bristio e Facundo, hein Fala do João, certo, o João é o seguinte Lembra que cidade que é, Bonito? Você lembrou? João, terceiro colocado, João, terceiro colocado é o João, hein Agora é o seguinte, tem mais um outro participante Tem mais dois participantes que ficaram para a final, que é o Bristio e o Facundo O Facundo é o seguinte, a família é dentro do Uruguai, tem uma escola de sambalado no Uruguai Rapaziada, ele focou mais no Facebook O Bristio, ele focou mais no YouTube, teve mais acesso no YouTube E é o seguinte, o Bristio é o rei da moeirada, teve mais votos de mulher do que de homem Mais comentário, certo, Patrino? Isso não, esse é o que você disse da moeirada Então, não sei, João, terceiro colocado aí Terceiro colocado, João, ganhou a capa do banho Vai novamente, corta, vai acabar com o último É isso, agora sim, João, o grupo dos tamboreiros, guarda Segundo colocado, segundo colocado, é o rei da moeirada, nosso amigo Bristio, que é o afinador digital, né Nossa postina, postina junto É mais alto aí, rapaziada Segundo colocado, é o Bristio E o primeiro colocado, o campeão, Rani Facundo E é o seguinte, para homenagear todo o rapaziada que participou aí da promoção do Cavaco Todo mundo ganhou a promoção da moeira pochila Queria agradecer a todos vocês aí por ter participado A gente vai estar mandando esse salão aí para todos vocês aí, beleza? Vamos lá, Patrino? Vamos lá, então Vamos lá, Patrino? Vamos lá, Patrino? Vem com a humanidade, parecendo a verdade de meu marido Vem com a humanidade, você é um homem que eu sempre Vem com a humanidade, você é um homem que eu não me engano Vem com a humanidade, você é um homem que eu não me engano Como sempre quer dizer, eu nunca mais me engano Como sempre quer dizer, eu nunca mais me engano Vem com a humanidade, quem tem eu não apontado a terra terá melhor Amém.